A minha pátria é como se não fosse. É íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Se me perguntarem o que a minha pátria direi, não sei. De fato, não sei como, por que e quando a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la e passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido, áure e verde, tão feias de minha pátria. De minha pátria sem sapatos e sem meias. Pátria minha, tão pobrinha. Por que te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho pátria? Eu, semente que nasci do vento. Eu que não vou e não venho. Eu que permaneço em contato com a dor do tempo. Eu, elemento de ligação entre a ação e o pensamento. Eu, fio invisível no espaço de todo o adeus. Eu, o sem Deus. Tenho-te, no entanto, em mim como um gemido de flor. Tenho-te como um amor morrido a quem se jurou. Tenho-te como uma fé sem dogma. Tenho-te em tudo em que não me sinto ajeito. Nesta sala estrangeira, com lareira e sem pé direito. Fonte de mel, bicho triste. Pátria minha, amada, idolatrada. Salve, salve. Que mais doce esperança, correntado, não poder dizer-te Aguarda, não tardo. Quero rever-te, pátria minha. E para rever-te me esqueci de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo. Vi-me humilde morte, cara a cara. Rasguei poemas, mulheres, horizontes. Fiquei simples, sem fontes. Pátria minha. A minha pátria não é florão nem ostenta lábaro, não. A minha pátria é desolação de caminhos. A minha pátria é terra sedenta e praia branca. A minha pátria é o grande rio secular que bebe nuvem, come terra e urina mar. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um bem. Um libertas coesera tamem, que um dia, eu traduzi num exame escrito, Liberta, que serás também. E repito. Ponho no vento o ouvido e escuto a briça que brinca em teus cabelos e te alisa, pátria minha. E perfumo teu chão. Que vontade me vem de adormecer-me entre teus doces montes, pátria minha. Atento à fome em tuas entranhas, é o batuque em teu coração. Não te direi o nome, pátria minha. Teu nome é pátria amada, é patriazinha. Não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha que és. Uma ilha de ternura. A ilha Brasil, talvez. Agora chamarei a amiga Cotovia e pedirei que peça ao roxinal do dia, que peça ao sabiá. Para levar-te presto este avigrama. Pátria minha, saudade de quem te ama. Vinícius de Moraes. Ainda não. Ainda não tem que ver que a Finanzas. Minha Excel. Amém. Abertura